qual é a ideia família vosso boi drenas ao youtube e sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal bem família hoje vamos buscar uma peça para o B16 mas não vou vos dizer já o que é pelo título se vocês já viram o que é mas não vou vos dizer já e também tem que pedir desculpa né família isto porque porque já passaram por aí cinco dias uma semana quase que eu não posto nenhum vídeo não tenho estado a conseguir estar a postar vídeos não aparece assim muito conteúdo para gravar então não tenho estado a gravar assim muitos vídeos por isso é o que é a mais pronto e muitos de vocês perguntam também quando é que o B16 vai para o sítio quando é que o B16 andar família temos que compreender uma coisa que é também isto o carroço tem muito trabalho a gente faz isto mais tipo e alturas livres né e pronto estamos ali a dar todas as horas para o motor mas é o que é então a gente vai fazendo com calma vamos fazendo vamos fazendo enquanto chegar à altura aquilo vai ao sítio também não tenho muita pressa para o motor ir ao sítio mas pronto é o que é mas pronto vamos então buscar uma peça para o carro o rapaz que me vai vender a peça tem que lhe agradecer ele por acaso é subscritor do canal e vê os vídeos e disse mesmo que pronto por dia que que eu ficasse com essa peça que é um bom proveito ao meu B16 então vou buscar essa peça tem que lhe agradecer desde já porque pronto a peça foi assim um bocado cara né e eu disse mano é pá eu só vou ter dinheiro a dia x portanto é pá se dá para esperar já e ele esperou foi um bacana é pá tem que agradecer obrigado e não vou mencionar o outro não mas sabes quem é ele não quer aparecer nas câmeras mas pronto já estou gravado para vocês por isso vamos ali na zona do Montijo buscar isto família buscar essa peça e é o que é o trabalho todo que eu tive na outra peça foi desnecessário tanto já sabem aquela outra peça segue para venda porque não não vou usar bora lá família e deixem já o like se pedirem do vídeo e ah outra coisa comentem aí família se vocês querem que eu comece a fazer mais daily vlogs também não tem estado mesmo aparecer muito conteúdo para gravar mas se quiseram que eu faça daily vlogs comentam como comentem como eu fazia antigamente e eu faço mais daily vlogs também por isso família deixem o like e alegou foi comentem aí temos pronto chegamos aqui já chegamos aqui então o ponto de encontro que é aqui a Noralto Noralto daqui do fórum Montijo rapaz tá atrasado tanto esperamos aqui um bocadinho bora lá e enquanto ele não chega vou fazer aqui uma musiquinha bem família e como podem ver já estamos aqui na oficina do caroço já temos aqui então o coletor de admissão do b18 c6 vocês agora já sabem né mas está aqui o coletor vou te mostrar e revento cheiroso Boas tardes tá tudo bem então é que achas aqui já temos uma admissãozinha da admissão a admissão borboleta junta térmica e os devidos sensores também e os sensores também e que é que achas achas que também tijetor já esquece de dizer mas já tem os atores de a K20 tal e qual foco-nos a bomba e fiz muita térmica da admissão para te baixarmos a temperatura da admissão e não falta umas coisas mas já temos quase 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 a base certa já tá já agora as pessoas sobre si se perguntam mas o que é que isso faz por qual é a diferença que faz literalmente um coletor de B16 ou obter a um coletor de B18 c6 e a diferença só por aqui precisamos para já a borboleta é muito maior a vez de 60 de medalhão é 64 pronto já sei já é muito maior aqui esta parte o balão da admissão também é muito maior vamos abrir aqui para ver isso aqui esquece e tal limpinho e de rendimento o que é que se ganha supostamente com as perguntas são sem pressas e aí se quer ganhá uns 5 ou 6 de cabalos reais e mais uns quantosinhos de dominar mas ainda não nota-se uma diferença muito mais leve só faltava também tu umas campos inter e as campos originais é o que é não se pode crer tudo né já foi um dos óbitos da cara mas como disse obrigado mesmo ao rapaz que esperou mesmo obrigadão e é o que é aos pórticos isto é pórticos não é é os runners são muito mais abertos aqui é muito mais largo e também ver se tem algum trabalhinho disto aqui não tem tanto lixo como tem nas B16 para vocês bom é o que é família um vídeozinho tranquilo e pronto vou mostrar ali também o que é que estás a fazer no motor ali o trabalho card que trabalho card é que estás a fazer injetores onçado e é complicado tem que ser a cama tem que ser a tudo meu ricos ondas é né hoje em boas de manhã mexer no mercedes e à tarde no sábio meu ricos ondas não mas houve aqui comentários a dizer tens de gravar aquele sábio tens de gravar aquele sábio isso é que é máquina aquilo é gasolina é diferente mas pronto não 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 pensam que é do motor o que é que nos falta pá eu já disse não neste vídeo mesmo eu disse que a gente mexe mais no motor em tempos livros lá também tens muita serviço aqui bom o que é que falta assim mais para estarmos a fazer o para acabarmos aqui para acabarmos isto é junto junto da admissão térmica para meter já as tobajas em silicone se calhar já para acabar todo o ano exigente para acabar também a cabelagem que a cabelagem é cheio de arrementes para isso e dar erro nos sensores e dar erro em tudo eu já vos mostro ali que aquilo tem ali também uma coisinha que pouca gente faz que é o quê aquela coisa para ter vermelha eu não esqueci de meter a manta mesmo deu-me uma mantazinha fica bonito simplificar a cabelagem passá-la nos sítios para conhecer e é a top quantos cavalos em caixas vai dar aquele motor depois afinal de onde é pá não sei mas quantos cavalos em caixas vai dar é pá reais reais para uns cento e oitentas cento e oitenta real sim depende muito do banco depende muito do drag e agora vamos falar uma coisa e a roda a roda faz um e normal faz 100 cavalos não pá e uns 115 cavalos 120 e e já é a falar muito tá bom mas pronto é o que é a família então temos aqui coletor de admissão B18 C6 boleta de B18 C6 junta térmica tem que arranjar junta térmica para aqui também os divididos sensores de tamanho não se pode pedir assim muito mais bomba de gasolina também de depósito temos que fazer um musculaturazinho de escape como deve ser eu falei com um rapaz só que agora o dinheiro também não tá assim muito muito à vontade né que é só e é o que é de quem é que é só coisa que quase faz aí só isso é feito um projeto é bom vamos lá ver eu depois eu tenho estado a fazer os cálculos do já quanto é que eu gastei no final depois muitos perguntaram a quanto é que ficou quanto é que estás a gastar eu tenho assim os preços por tabela e quando é que eu tenho estado a gastar depois faço um vídeo específico a dizer quanto é que me ficou aquele fazer isto tudo estou a fazer tirando a mão dobra que este jovem pronto é o que é agora agora patrocínio cheira-se motosport não vou lá sigam lá que estou a usar mas bora-bora família vou mostrar ali o motorzinho e já vão ver como é que tá aqui fica os pipizinhos tudo pintados e etc bora-bora pronto família então tá aqui o antigo isto vou vender né que eu não vou usar vou vender tá aqui se não liguem aqui a desarrumação mas pronto tá-se a saudar tá-se a fazer aqui tudo tá aqui a manga vai ficar tudo bonitinho tampa pintada esta tampa não vai ser daqui os injetores K20 também já estão ali temos aqui tudo tudo pipizinho como vai ser caixa pintada de preto acessórios e em bronze também é o que é por isso família como eu disse é um vídeo mais a falar né não tentação mas é o que é se curtiram desse vídeo deixem o like subscrevam o canal só sabe qual é a ideia família é legal foi temos e aí